Contagem regressiva para a estreia, que tipo de análise você faz dessa última apresentação do time antes do confronto contra o Itabaiano ou tem outro teste até lá? Não, vai ser o último jogo treino. Vejo de uma maneira bastante positiva, principalmente a primeira parte e a metade da segunda parte foi bastante produtiva pela intensidade do jogo, pela qualidade dos atletas da equipe deles. Teve momentos que a nossa equipe teve o controle total do jogo e às vezes fomos um pouco mais agredidos por eles. Tivemos um bom comportamento defensivo na bola parada. Os gols, a criação das jogadas foi bastante, as conclusões e isso nos dá uma expectativa bastante interessante para a nossa estreia. Você tinha pelo menos três desfocos aí, jogadores considerados titulares da equipe, né? Como é que fica na sua cabeça isso há poucos dias da estreia? Isso são situações até agradáveis para o elenco, porque demonstra que o elenco tem um certo equilíbrio. O Jociclei e o Rafael são jogadores importantíssimos para a nossa maneira de jogar, para o nosso sistema, para o grupo. está chegando o Baiano, que é um jogador que já demonstrou uma postura interessante, uma qualidade bacana. Tentar fazer com que ele se integre o quanto antes na maneira de jogarmos e possa colaborar também com a nossa equipe para buscar os nossos objetivos. Eu falo com a trilude de alguma maneira. Tem alguma coisa que você acha que pode ser ajustada até a semana da estreia? Não, situações para ajustar sempre existem. Principalmente quando se ganha. Eu costumo dizer que quando se ganha é bem mais fácil você fazer as correções do que em outros momentos. Com relação ao placar, rapaz, se nós tivéssemos perdido? Imagina. Então assim, eu não costumo desprezar nada. O placar foi esse. Não me traz nenhum tipo de decepção. Na verdade, a ilusão, dependendo de como se usa o termo, em espanhol, é esperança, é desejo. É a nossa ilusão de buscar coisas maiores. Tenho isso porque a equipe está trabalhando bem e o resultado dos gols é fruto do trabalho que a equipe tem feito em conjuntos e também está saindo na parte individual, principalmente com o Thiago Barreiros.